Por favor, ouça gente, é o clamor da cidade, por favor, é o clamor da cidade, nós queremos o hospital funcionando, por favor, tem gente morrendo de novo progresso, trairão o Rurópolis de todo lugar, nós estamos no ar, ao vivo. Se você pegar no meu microfone, a gente vai ter problema aqui dentro.